Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de atualização de Minecraft E hoje eu tô aqui na snapshot 20w07a do Minecraft 1.16, também conhecida como a segunda snapshot lançada do 1.16 Pra dissecá-la, trazer todas as novidades pra você E a primeira novidade já tá aqui na nossa frente Na primeira snapshot você não conseguiria usar o novo bloco, o novo minério de netherite pra fazer um beacon E agora você consegue Mas, infelizmente, a Mojang não adicionou nenhuma funcionalidade extra Ou seja, não tem nenhum encantamento, não tem nenhum efeito Ele também, a área dele é a mesma Então eu não sei se vale tanto a pena você correr atrás de tanto netherite igual esse aqui Pra fazer um beacon e ter o mesmo efeito se você fizesse de qualquer outra coisa Mas, foi uma novidade que foi adicionada E não vamos perder as esperanças Porque é só a segunda snapshot E tem muita coisa pra ser arrumada e adicionada Então a gente pode esperar algumas coisas ainda por aí E antes da gente ir pro nether e começar a ver tudo que foi adicionado lá Olha só que coisa engraçada Quando o piglin ele vem aqui pro mundo normal Ele começa a tremer, olha só isso aqui E daqui a pouco ele vai se transformar Ou seja, ainda não há nenhum jeito de Olha lá, ele se transformou em um zombie pigma Não há nenhum jeito ainda de manter eles aqui no mundo normal E é claro, você já deve ter percebido Que bicho é esse que tá mexendo Esses são os piglins É um dos mobs que a gente vai falar dele hoje Que foram adicionados nessa snapshot E o mais engraçado é que se a gente spawnar um javalino Agora é o nome dele, javalino em vez de hoglin, né A gente teve várias atualizações Inclusive de blocos que eu vou mostrar pra vocês Ele permanece o mesmo Ou seja, ele pode viver aqui no mundo normal Ao contrário dos nossos amigos piglins Que ainda não podem Uma modificação que também foi adicionada É que agora Você pode spawnar O nosso querido Wither Com a Terra das Almas E antes de a gente começar a ver as modificações Eu queria mostrar pra vocês Alguns nomes que já foram dados Aos novos blocos Da versão 1.16 Mais específico Blocos em português Que já foram traduzidos Olha só A gente tem o bloco de nederito Então o nome desse minério realmente vai ser nederito A gente tem o carmezim e o perversa Então quer dizer que essa floresta aqui A vermelha provavelmente vai ser chamada Floresta de carmezim E essa aqui que é a azul com o verde, né Vai ser chamada floresta perversa Só que, olha só A gente tem alguns testes aqui de tradução Só que, essa laje aqui É o único item que tem laje distorcida E ela, teoricamente, deveria ser uma laje perversa Ou seja, vai ser uma laje perversa Ou vai ser uma laje distorcida Como será que, no final das contas Vai ser chamado Essa floresta verde aqui Esse bloco agora chama cogubrilho Ele é spawnado quando você Spawna as árvores Através dos cogumelos Você tem aqui os escombros ancestrais Que é o minério que você precisa encontrar Pra poder fazer o nederito A terra das almas também chegou Nela, quando você coloca fogo É que sai aquele fogo azul ali Você tem o botão escarlate Outra coisa que me deixou em dúvida É escarlate ou é carmesim? Qual será que vai ser o final? E você tem aqui o botão perverso Eu quis trazer porque eu achei o nome muito bom Botão perverso Que nome é esse? Além disso, os fungos Tem um fungo carmesim Então parece que realmente vai ser carmesim Mas uma coisa que deu um nó na minha cabeça É que é fungo distorcido E não fungo perverso Você tem as raízes carmesim Raízes perversas De novo, tô confuso Você tem os brotos do neder E por último As trepadeiras choronas Esse é o nome que se deu Pra Pra as vinhas, né? Aqui do neder Ah, e eu tava esquecendo aqui também Do basalto Realmente o nome dele vai ser basalto E agora vamos pras novidades Estamos aqui na nossa floresta de carmesim Eu acredito que seja assim o nome final dela E agora aqui A gente tem os piglins E os hoglins Nessa versão Ou os javalinos, né? Nessa versão Os javalinos Também conhecidos como hoglins Eles ganharam uma mecânica Ganharam um funcionamento E os piglins Já foram adicionados Com Mecânicas E aqui você já consegue perceber Um dos efeitos Olha só a luta Que treta Vamos acompanhar essa treta Quando os piglins ficam com fome Eles começam a atacar os javalinos Ou seja Os hoglins Pra pegar a carne deles Tá? Olha lá Que isso? Um acertou o outro ali E matou o outro Tem alguns bugs ainda O javalino foi direto pra lava Então ele vai morrer Quando ele morre Ele spawna a carne Olha que interessante Como ele morreu na lava Ele spawna a carne de porco Ah não Ele conseguiu pegar a carne de porco sim Tá vendo? Ele spawna a carne de porco E o curo Tá? E esse aqui é um bebê javalino É um bebê hoglin Muito bonitinho E a gente vai ver todas as especificidades desses mobs agora Mas antes disso Nós temos uma pequena mudança Nos endermans Aqui no nether Exatamente Agora eles não podem mais pegar o bloco de netherhack E eles pegam o fungo carmesim As raízes carmesim O nicélio carmesim O nicélio distorcido As raízes perversas E também o fungo distorcido Bom E o que a gente sabe sobre os hoglins Mais conhecidos também como os javalinos Eles são seres ferozes Que vivem nas florestas de carmesim Que é essa floresta vermelha Eles atacam ao te ver Então se você estiver aqui E eles te verem Eles vão vir te atacar Vamos fazer Um teste aqui ó Beleza Se eu sair aqui E eles me verem Eles vão vir me atacar E o ataque dele Gera 3,5 de dano É muita coisa Inclusive Sobre o ataque mesmo A variação do ataque deles Pode ir de 3 a 4 Isso depende do nível de jogo Que você está jogando Se é no fácil Ou se é no difícil Quando eles morrem Vocês já viram lá no início do vídeo Eles dropam Couro E também Carne de porco Se você quiser que os javalines cruzem Você tem que pegar o fungo de carmesim E dar para os dois Aí eles vão cruzar Mas É claro que assim É muito fácil A gente está aqui no modo de jogo Criativo Olha que bug Eles não vão cruzar não Uh Eles não cruzaram Ah Agora se nasceu Cara Que bug Por isso que snapshot Precisa ser feita Mas A gente tem que fazer isso É claro Em um modo de jogo Fora do criativo Porque senão fica muito fácil E aqui Nossa Aqui vai ser muito caótico Vai ser aqui mesmo Game mod Aí Agora a gente tem que dar E fugir Aí Em algum momento Eles vão cruzar Nossa Vai ter Nossa Nós vamos morrer Nossa senhora Ainda tem Maravilha Conseguimos voltar aqui E Eles Não conseguiram cruzar Na verdade Parece que os Piglins Mataram os Roglins Mas já Dei para perceber Qual é a dificuldade De você No mundo Aqui real Cruzar Dois Jabalinos Sem Você morrer Apesar dos Piglins e dos Roglins Ficarem aqui Brigando entre eles Eles não são Arco inimigos Na verdade Eles são parte De um mesmo Ecossistema Só que É o funcionamento Aqui dos Piglins Toda vez que ele Fica com fome E ele tiver Em equipe Tiver em mais de um Deixa eu salvar Esse aqui Eles vão Atacar os Roglins Para procurar Comida Olha lá E aí Acertou errado E por último Eu estou aqui Com o fungo Distorcido Se você quer Evitar os Roglins Ou seja Os javalinos É só colocar Um fungo Distorcido Que eles vão Começar A correr Daqui Vê Vamos colocar Aqui que vai Ter um funcionamento Melhor Vou colocar Um fungo Distorcido Ele vai correr Até 20 blocos De distância Isso não funciona Também na mão Mas Se você colocar No chão Eles saem correndo E é claro Que isso não Vai afetar Os Piglins Eles vão continuar Vindo para cima De você De qualquer forma E os Ghast Também Oh meu Deus do céu Agora ferrou Os Roglins Bebês São seres Extremamente fofos E que nessa versão Agora eles tem Sons Não só os Bebês Mas os pais Também Esse é o som Quando ele toma Algum dano Aqui O adulto Ele tem Outro som E eles são Extremamente Fofos Eles vão Te atacar Para te matar Eles vão Vim para te matar Só que eles Não tiram Quase nada De dano As vezes Eles tiram Tipo Algo entre Meio coração Ou nada Isso vai Depender De cada Tic Ou seja Isso é Aleatório Ai meu Deus É O Nether se tornou Um lugar Muito mais perigoso De você Passear Ah E outra coisa Os Roglins São extremamente Fortes Eles tem Trinta Trinta Corações Então eles demoram Muito a morrer É muito difícil Matá-los E outro comportamento Que é muito interessante Também É que os Roglins Eles gostam de brincar Com os Piglins Bebês Deixa eu spawnar Uns bebês aqui Eles gostam De ficar brincando Com os Roglins Bebês Eles ficam olhando Um pro outro É super fofinho Só que depois que eles crescem Eles viram pestinhos Então fica difícil De conviver Mas Quando eles estão Pequenininhos Eles ficam Girando em torno Deles Eles tem um comportamento Bem interessante E por falar em Piglins Agora tá na hora De conhecer Esses novos Mobs Que foram adicionados Nesse snapshot Os Piglins São seres Naturalmente hostis Que podem ser Encontrados Nas florestas De carmesim Apesar que você Também pode Encontrar eles No bioma antigo Do nether Que é o Nether Wastes Não temos nenhum Aqui perto Aliás Eles costumam Atacar em grupo Eles preferem Atacar em grupo Sempre que um Ataca alguma coisa Eles vão lá E atacam Todo mundo junto Praticamente Igual o efeito Do zombie pigma Que o nome Vai ser modificado Para zombie fight Ou seja É como se fosse Um piglin Zumbificado Tá Mas uma coisa Legal É que se você Tiver vestido Todo de ouro Os Piglins Não vão te Atacar Na verdade Eles vão te Respeitar Ao contrário De todos os Outros seres Do nether Olha só Ele aqui Agora Se eu retirar Essa ferramenta Olha só Vamos lá Vou retirar O capacete Nada acontece Se eu retirar O peitoral Nada acontece Ele ainda Me considera Um deus Se eu retirar A calça Nada acontece Mas se eu retirar A bota Ele já me ataca Ou seja Eu tenho que voltar Aqui os itens E pronto Ele para De me atacar Eles são Apaixonados Por ouro É por isso Que eles não me atacam Quando eu estou usando ouro Eles me consideram Como uma espécie De deus Toda vez que eu jogar Uma barra de ouro Para eles Olha só O que vai acontecer Deixa eu pegar um adulto Aqui Aqui Eles vão se atrair E vão jogar algo em troca É assim que funciona O sistema de barganha Que a gente vai ver Em detalhes Daqui a pouco E eles Só trocam com A barra de ouro Mas sempre que você jogar Um item de ouro Para eles Eles vão Querer pegar esse item Porque eles realmente São apaixonados Com itens De ouro E toda vez que você jogar Uma maçã Eles podem Dropar A arma no chão Não só uma maçã Mas qualquer item de ouro Com exceção Da barra de ouro E do E da pepita de ouro Também Deixa eu jogar aqui Deixa eu jogar um tanto Aqui para eles Olha lá Olha só que legal Mesmo se você estiver usando Armadura de ouro E eles te considerarem Um deus Se você quebrar Um bloco de ouro Ou se você abrir um baú Eles vão Voltar a te atacar Olha Ai meu deus Agora tem um guest aqui também E eles estão vindo Olha Porque eles Me consideraram Como uma ameaça Acabou que ele Morreu no meio do caminho Sai da minha vida Guest Outra coisa que eles também fazem É abrir e fechar a porta Até porque na próxima Snapshot Provavelmente Nós veremos Estruturas de piglins Aqui no nether Uma coisa que eles Morrem de medo São os Homem porco zumbis Está bem conhecido Como zumbi pigman Olha só Eu posso Spawnar um Exatamente aqui Que vai sair correndo Ele vai sair correndo Aqui ele está seguindo Mas Está vendo Ele saiu correndo Do homem porco E também Eles não gostam Do fogo azul Toda vez que você Colocar um fogo azul Ele vai sair correndo Para outra direção E agora Quando você mata O piglin Você pode ganhar Aquela conquista Caçador de monstros Wither e Skeleton Também são seus Arqui inimigos Toda vez que eles Vem um Eles vão querer Atacar os Wither e Skeleton E eu vi Alguns testes De alguns youtubers Que colocaram Itens Com um loot Muito alto Mas Até agora A gente não teve Nenhuma novidade Em relação ao drop De cabeça de Wither Porque senão Você poderia fazer Uma farm E usar eles Para aumentar A chance De dropar A cabeça de Wither E por falar Em barganha Eu deixei aqui Para testar Um pequeno sistema De redstone Que fica jogando Ouro ali De tempos em tempos Ele fica jogando Ouro ali Para os piglins Que estão aqui dentro E eles vão Dropando aqui Todos os itens Que eles Conseguem Trocar Porque sempre Que você manda Uma barra de ouro Que no caso Deve ter bugado Eles Sempre vão jogar Algo em troca Eu vou mostrar ali Para vocês Qual que é a chance De ter cada um Desses itens Mas o interessante é Quartos do nether Agora dá para fazer Uma farm De quartos do nether Que nunca deu Em todo o minecraft Você também Pode fazer Uma farm De tijolo Do nether Olha só Que legal Eles também Dropam Pérola do nether Bola de fogo E até mesmo Areia das almas Então dá para fazer Muitas farms Legais Utilizando Esse sistema De barganha É só você fazer Uma farm gigante De ouro Igual a gente tem Lá nas aventuras Do Dill E conectar aqui Com os hoglins Para a gente começar A colher Esses itens Dill Quais são os itens Que eles dão Então vamos lá Peso 1 Você tem de 0.91% De chance De cair Esses itens Ele pode te dar O nicelio distorcido Não faço ideia O motivo A obsidian Que também é uma farm Que você pode fazer Mas é muito raro E o quartzo do nether De 1 a 4 quartos Isso aqui eu achei O mais legal De peso 2 Você tem 1.83% De chance Você pode ganhar O pó de pedra luminoso De 2 a 4 pós O creme de magma De 1 a 3 E o pérola E a pérola Do ender De 2 a 4 Peso 5 É o que você tem Mais chance Não mentira Esse aqui é o que você tem Mais chance Mas esse você tem Mais chance Também De pegar 4.59% De chance Que é o novo Cogo brilho Um bloco muito bonito Aliás A bola de fogo Você também pode receber Um de cada vez O cascalho De 2 a 5 O couro De 2 a 7 O fungo distorcido De 1 a 2 E a própria costeleta De porco crua De 2 a 7 Que é o principal Alimento Dos piglins E o peso 10 Que é o que você tem Mais chance Que é 9.17% De cair É o tijolo Do nether De 1 a 4 O cogumelo vermelho E o cogumelo marrom Também de 1 a 4 A areia das almas De 1 a 4 O silex De 3 a 8 Dropa muito A carne podre Que tem várias outras farms Que já dropam Esse item De 4 a 12 E é claro O fungo carmesim De 1 a 4 Então esses são Todos os itens Que eles podem Dropar pra você Quando você Joga ouro Pra eles Eu senti falta Sinceramente Da cabeça Do wither Porque não faz sentido Se eles são Arqui inimigos Ele mata muito Wither Teoricamente Então se ele mata Muito wither Deveria ter A cabeça do wither Poderia ser Tipo assim Muito raro 0,001% De chance Mas poderia ter Faz sentido né Isso ficou ativo Aqui durante Uns 10 15 minutos Então realmente Olha só Gera muito item Dá pra fazer Um grande Separador De itens E realmente Gerar uma farm Muito boa De vários itens Que você não podia Antes No minecraft E nessa versão A gente teve Algumas novidades E correções de bugs Eu vou falar Especificamente Sobre duas delas Bom No caso aqui Do lampião Das almas Agora ele é Animado Antigamente ele não era Olha só Ele fica Brilhando Toda vez que você Adiciona Qualquer item Aqui em cima Do muro Ele Dá esse efeito Aqui ó Então você pode Usar a linha Pra fazer efeitos De decoração Caso você queira E sempre que você Coloca Um suporte De armaduras Em cima De uma cerca Agora ele vai ter Esse espaço aqui Eu achei isso Interessante pra construção Fica parecendo Meio que ele tá voando Você pode Utilizar isso De uma forma Por exemplo Aqui ó Deixa eu colocar Um bloco aqui Um bloco aqui Vamos colocar Um bloquito aqui E olha só o efeito Parece que ele tá Voando E será que se a gente Colocar um tapete E um suporte De armadura Ele vai ficar voando Olha só Ele vai ficar voando Cara Isso aqui é muito legal Pra decoração Dá pra fazer várias coisas Olha só o efeito Que fica É muito legal E só uma notícia Que eu vi Também em um canal Estrangeiro Que eu resolvi trazer Pra vocês É o seguinte Infelizmente Não teremos mais Biomas adicionados Nessa versão Do Minecraft 1.16 Esses são Os três únicos Biomas do Nether Que serão adicionados E sim A cama Vai continuar Explodindo no Nether Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Espero que eu tenha trazido Todos os detalhes Pra vocês Que vocês tenham gostado Desse funcionamento Dos piglins E dos hoglins Deixa aqui no comentário O que você achou Até o próximo vídeo De novidades Ou qualquer outra coisa De Minecraft Muito obrigado E fui Fui